Vamos pensar sobre expoentes com uns e zeros. Vamos pegar o número 1 e levá-lo à oitava, expoente 8. Então, já vimos que existem duas maneiras de pensar nisto. Podemos ver isto como pegarem 8 uns e multiplicá-los todos. Então, vamos fazer isso. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uns e depois vamos multiplicá-los. Se fizerem isto, vamos obter 1 vezes 1 vezes 1, não importa o número de vezes que multiplicamos 1 a 1. Vamos obter apenas 1. E podemos imaginar, eu multipliquei 8 vezes 1, mas mesmo que fosse 80 ou se fosse 800 ou 8 milhões, se eu multiplicar apenas 1, se tivesse 8 milhões de uns e os multiplicasse todos, ainda seria igual a 1. Então, 1 elevado a qualquer expoente será igual a 1. E poderão dizer, e então 1 elevado a zero? 1 elevado ao expoente zero. Bom, já dissemos que qualquer coisa elevada a zero, exceto o zero, falaremos sobre isso mais tarde, está aberto o debate, mas qualquer coisa diferente de zero elevada a zero será igual a 1. E apenas como uma pequena intuição, podemos ver isto usando a outra definição de potência, em que começamos com 1, e este número dirá quantas vezes iremos multiplicar aquele 1 vezes este número. Então, 1 vezes 1, zero vezes, será igual a 1. E talvez seja um pouco mais esclarecedor se fizermos, por exemplo, 2 à, digamos, à quarta. 2 elevado a 4 é igual a... Esta era a outra definição de potência que tínhamos, em que começamos com 1 e depois multiplicamos por 2 4 vezes. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é igual a 16. Então, aqui, se começamos com 1 e multiplicamos por 1 zero vezes, ainda teremos o 1 aqui. E é por isso que qualquer coisa diferente de zero elevada a zero é igual a 1. Agora vamos tentar outros cenários mais interessantes. Vamos começar por tentar com números negativos. Começamos com menos 1. Vamos elevar... Vamos elevar a zero. Mais uma vez, de acordo com esta definição, começaremos com o 1 e multiplicamos por este número zero vezes. Bom, isto quer dizer que não o vamos multiplicar por este número. Então, vamos obter apenas 1, 1. Vamos tentar menos 1. Menos 1... Vamos tentar menos 1 elevado a 1. Bom, qualquer coisa elevada a 1, e eu gosto de usar esta definição por oposição a esta aqui. Para as fazermos compatíveis, para fazermos estas expressões compatíveis, diríamos, vamos começar com 1 e depois multiplicaremos por 1 oito vezes. E ainda vamos obter um 1 aqui. Mas vamos fazer com o menos 1. Começamos com 1, 1 e depois vamos multiplicar pelo menos 1 uma vez. Vezes menos 1. E isto será igual, como previsto, a menos 1. Agora vamos pegar no menos 1 e elevar a 2. Normalmente, dizemos que estamos a elevar ao quadrado, quando elevamos algo ao expoente 2. Então, o menos 1 ao quadrado, podemos começar com o 1. Podemos começar com o 1 e depois multiplicamos por menos 1 duas vezes. Multiplicamos por menos 1 duas vezes. E isto será igual a quanto? E mais uma vez, pela definição antiga, podemos apenas dizer, ignore este 1, porque isto não irá alterar o valor. Temos 2 menos 1 para multiplicarmos. Bom, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. E eu penso que vem aqui um padrão a formar-se. Vamos pegar no menos 1 ao cubo, elevado a 3. E isto será igual a quanto? Bom, por esta definição, começamos com 1 e multiplicamos por menos 1, 3 vezes. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou então, podemos apenas pensar que temos 3 menos 1 multiplicados, porque este 1 não altera o valor. E isto será igual a menos 1 vezes menos 1, que é mais 1. Vezes menos 1 é igual a menos 1. Conseguem ver o padrão? Menos 1 elevado a 0 é igual a 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Se multiplicarmos novamente por menos 1, será igual a 1. Depois, multiplicando por menos 1 novamente, iremos obter menos 1. O padrão que podem estar a ver é, se pegarmos no menos 1 e o elevarmos a um expoente impar, expoente impar, iremos obter menos 1. E se pegarmos no menos 1 elevado a um expoente par, vamos obter 1. Vamos obter 1 porque um número negativo multiplicado por outro negativo será positivo. E teremos um número par de negativos, de modo que terás sempre um número negativo vezes um número negativo. Então, este aqui é par. Par será igual a 1 positivo. Então, podem ver que se tivermos menos 1 à quarta, menos 1 elevado a 4, podemos começar com 1 e multiplicamos 4 vezes por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, que será igual a mais 1. Então, se alguém perguntar, já estabelecemos que se alguém elevar 1 ao expoente, não sei, 1 milhão, ao expoente 1 milhão, isto será igual a 1. Será igual a 1. Se alguém perguntar, vamos elevar menos 1 ao expoente 1 milhão, 1 milhão, bom, 1 milhão é um número par. Então, isto também será igual a 1 positivo. Mas se pegarmos no menos 1, se pegarmos no menos 1 elevado ao expoente 999.999, que é um número ímpar, então isto será igual a... será igual a... menos 1. menos 1 whileigão cm de Rocky mais 1 sozusagen que podemos criar. Redemina o trigo do corpo do corpo do corpo do objeto 5-6o-6o-6o-7o-7o-7o-7o-7o-7o-7o-7o-7o-7o-7o-70o-7o-7o-7o-7o-7o- 2 dois-wemm